Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todas bem-vindas. Que saudade que eu tava de aparecer aqui pra gente papear um pouquinho, né? Hoje vai ser mais assim um bate-papo, vim dar algumas dicas pra vocês. E gente, eu quero já deixar de indicação essa chapinha aqui. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer que é da marca da Britânia. E eu tava precisando de uma chapinha pra poder fazer a progressiva, né? Que eu já faço em casa. Eu uso da Fashion Gold, sem formol. E aí a minha chapinha, ela tinha estragado. E a minha era uma bem antiguinha. E tinha a placa de cerâmica. Então, ela não alisava meu cabelo. Pra alisar, eu tinha que passar muitas vezes, né? Aumentar o número de passadas pra poder alisar mesmo. E aí, acaba que prejudica muito o cabelo. Então, eu pesquisando, gente, porque eu não queria investir em alguma chapinha cara. Porque futuramente, a Ibra já tá trabalhando, né? Estão estudando ali uma chapinha que vai vir lá da China. Que a gente vai poder comprar pra poder apresentar, né? Pros nossos seguidores. Então, mais pra frente, eu quero uma mais profissional. Mas, por enquanto, pra usar, eu tava procurando uma chapinha boa. E eu vi vários feedbacks, gente, dessa chapinha. Muitas pessoas falavam muito bem dela. Então, eu decidi comprar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ela é. Eu passei meu cabelo, fiz a progressiva. Meu cabelo ficou ótimo. Depois, eu quero mostrar pra vocês, né? Passando, né? Eu acho interessante fazer esse vídeo. Gente, ignore tá esse barulho. Eu nunca gravo vídeo. Quando eu gravo, tem esse barulho. Mas, enfim, gente. Ela tem aqui as placas flutuantes, né? Revestimento em titânio. Tem o botão aqui, desliga e desliga. Passou um tempo. Acho que depois de uma hora, ela desliga sozinha. Aí, aqui, depois do botão de liga e desliga, tem como você ajustar. Que ela vai até em 220 graus. Aí, tem o cordão giratório. Tem também aqui do ladinho, que tem a trava, né? Se você quiser travar, deixar ela fechada. Aí, é só apertar aqui. Aí, aberta, aperta novamente. E ela é maravilhosa, gente. Eu amei. Sabe? A chapinha boa e barata. Eu gosto de deixar de indicação pra vocês. Vocês sempre vão lá no meu Instagram, né? Perguntar do secador, né? Eu tenho até hoje. Vou aproveitar esse vídeo também. Deixar pra vocês algumas dicas, né? Sobre a minha parceria com a Ibra. Pra vocês conseguirem também a aprovação de vocês. É as perguntas, assim, que eu mais tenho recebido lá no Instagram. Sei que tem muitas de vocês que têm vontade de fazer parte, né? Fazer essa parceria que já usa, né? A progressiva. E têm vontade de estar representando na empresa. Então, gente, seu perfil vai ser analisado pela gestora e pelo pessoal da Ibra, né? Então, eles vão falar se tá aprovado ou não. O meu perfil, ele foi aprovado de primeira, tá? Mas lembrando que eu tava ali já movimentando a minha conta. Já tava gostando de postar uns videozinhos de cabelo, dando dicas. Então, quando a minha gestora mandou mensagem pra mim, ela disse que eu já tinha o perfil que ela tava procurando ir pra empresa, né? Então, varia muito, gente. Gente, antigamente pode ser que tava liberando, assim, perfil pequeno, com nada. Mas agora, hoje em dia, pelo que eu conversei com as meninas, eles não tão aprovando assim mais, tá? Realmente tem que ter o perfil deles. E eu falo porque meninas aqui do YouTube me mandam mensagem dizendo que não foi aprovado. Até mesmo as gestoras falaram pra elas, que elas conversaram, né? Que não ia ser aprovado. Então, gente, varia muito. Eu não sei como que tá, se eles tão exigindo muito. Antigamente, pelo que eu sei, outras pessoas entrou, assim, quase nada, assim, no perfil. E hoje, gente, já é influenciadora, já é gestora. Então, eu conheço essas pessoas, mas varia muito, né? Até a questão da minha gestão também eu conto pra vocês, que não dá pra entender. Realmente, alguns é aprovado, outros não. Mas vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Qualquer coisa, vocês também podem me mandar mensagem no Instagram, que eu ajudo vocês, tá bom? Eu dou uma olhadinha ali no perfil. Mas varia muito, gente, perfil pra perfil. Mas, pelo que eu tô sabendo agora, eles estão analisando mesmo, assim, o perfil. Então, tem uma biografia legal, postar uns videozinhos. Às vezes, você não tem nada no seu Instagram, mas quer entrar. Não é pra você desistir, mas é pra você melhorar nessa questão. E se é isso mesmo que vocês querem, né, gente, vai atrás. Então, muda, melhora, faz uns videozinhos. Vocês podem me chamar também, eu passo algumas dicas pra vocês. Então, meninas, sobre o processo da minha gestão, muitas meninas me mandam mensagem. Kate, eu quero entrar com você. Quando você vai ser gestora? Eu tô nesse processo, gente. Eu tô esperando. Não é fácil. Como eu disse pra vocês, varia muito, né, de perfil pra perfil. Tem pessoas que eles vão passar uma meta mais baixa. Outras, eles vão passar uma meta mais alta em vendas. Então, eu fiz uma simulação pra gente conseguir bater essa meta e eu conseguir ajudar mais meninas. Eu coloquei uma meta, assim, gente, de 35 meninas. De ajudar 35 meninas. Vou deixar aqui o link na descrição dos produtos, que se algum de vocês comprar esses produtos, vocês vão me ajudar na meta. Então, se vocês quiserem a minha ajuda também, vão lá no Instagram, tá bom? Comprando comigo, eu vou anotar o nome também pra poder fazer um sorteio pra vocês. E ajudar vocês também nesse processo, pra vocês conseguirem aprovação, conseguir trabalhar, conseguir achar, né, uma gestora, assim, legal. E também não adianta vocês entrar com qualquer gestora, se vocês precisam de gestoras que vão estar ali com vocês, ajudando, assim como a minha, que vai dar atenção. Porque nesse processo, quando vocês entram nesse processo, gente, querem crescer na empresa, virar gestora, vocês vão precisar de uma gestora que vão dar atenção pra vocês. Então, não fica pensando, ai, eu vou entrar com uma gestora que ela tem muitos seguidores. Porque vocês imaginam quantas pessoas estão ali? Então, se vocês quiserem também, eu me ajudo, eu tenho alguns perfis pra ter indicando pra vocês, eu tenho minha gestora também. Minha amiga também virou gestora, ela é uma gracinha, tá começando a equipe dela, que é até melhor. E outras gestoras também que eu conheço, que eu já conversei, que são gestoras, assim, com perfil pequeno, que pega, né, perfis pequenos. Porque tem gestoras, gente, que querem só perfil grande, meninas que são realmente já influenciadoras, já trabalham na internet há muito tempo. Então, eu indico essas com os perfis que pegam, né, esses perfis pequenos, tá bom? Então, vão lá no Instagram, me chamem, tá bom? Se você, eu vou deixar o link do meu grupo, tá? Se você quiser conversar comigo diretamente pelo WhatsApp. Vou deixar também dicas dos produtos, né, que vão me ajudar a bater a meta. Que eu preciso de 35 meninas pra me ajudar nessa meta. E eu acredito que a gente vai conseguir, né? Deus abençoar até o mês que vem a gente conseguir bater essa meta. Eu já vou entrar em contato com ela, né, pra gente ver se deu tudo certo. E pra conseguir, gente, ajudar mais meninas e montar a minha equipe. É isso, gente. Se vocês gostam, né, desse universo de beleza e de compartilhar as dicas de beleza na internet, no Instagram, vale muito a pena entrar pra Ibra. Eles pagam de 15% a 30% de comissão. Varia muito de produto pra produto. Eles deixam tudo pronto pra você. O aplicativo com o seu link de divulgação. Então, a comissão cai ali certinho, na hora. Tem material de apoio. Tem acesso à plataforma da B2C Academic. Tem vários cursos, treinamento com os melhores influenciadores. Deixa tudo ali pra vocês. Até psicólogo tem, gente. Então, assim, vale muito a pena pra você ingressar mesmo. Plano de carreira pra você que quer crescer na empresa. Assim como eu tô, né, fazendo esse plano de carreira porque eu quero virar gestora. Então, é isso, gente. Espero que vocês me ajudem também, né, bater essa meta. Só 35 meninas, gente. É claro, né, que eu vou acabar ajudando muito mais. E, então, é isso. Espero contar com vocês. Espero ter ajudado também. Então, é isso. Um grande beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau.